Você quer um tipo de preconceito que acontece direto comigo, mano? É assim, é os canais me ligarem, rede de televisão, canal de streaming, me ligar e falar assim, ó, a gente quer que você seja revisor de uma série. Direto, cara, acontece. Aí eu, como assim, revisar? Não, a gente tem um roteiro e tal. Eu falei, não, mas eu sou roteirista. Eu escrevi Cidade dos Homens, eu escrevi um 7 em 1, um negócio de família. Não, então, mas a gente quer que você revisa as gírias, a questão da gíria, a gente paga tanto, tanto. Eu falei, não, não, eu não sou revisor de série, não. Entendeu? Isso é anos e anos. Eu posso lançar um livro, hoje eu posso lançar 10 livros, não interessa, tá ligado? Tem cara que nunca escreveu um livro na vida, nunca escreveu um roteiro bom, e ele é o roteirista principal, e o cara me chama pra revisão do roteiro do cara. Por quê? Porque é o cara que nasceu em Genópolis, tá ligado? E aí esse cara com 20 anos, que é filho do diretor, já tem o privilégio de ter eu como pra revisionar o roteiro, porque ele não sabe linguagem de rua, ele não sabe nada, e aí fala, não, chama o Ferreza ali que ele faz. Eu não aceito esses trabalhos de ninguém. No começo da minha carreira, eu pegava uma revisão de roteiro, até entender e falava, peraí, mano, mas por que esse moleque do leitininho que tá escrevendo roteiro, eu tô tendo que mudar todo filme que não tem sentido, o cara que roubou não tem lógico, o outro aqui, por que ele bateu na mãe? Não tem motivo pré-existente. Aí eu ia conversar sobre estrutura de roteiro, e o cara falava, pô, o cara manja de roteiro pra caramba. Por que ele não fez o roteiro? O cara falava na sala, não, porque o outro menino lá é indicado da produtora, a produtora que trouxe o canal de streaming que exigiu. O privilegiado. E aí, beleza. Então, assim, acontece muito isso, cara, tá ligado? E eu creio que com vocês também, porque vocês hoje têm um modelo de negócio brilhante, e vocês não são usados já pra poder esse modelo ser replicado, vocês não são chamados pra poder fazer grandes matérias em outros lugares, e se fossem pessoas do métier jornalístico já privilegiado, falam, você é louco? Você não viu o Bezzi? Você não viu o Helder? Os caras tão com o canal... Não, chama pra cá pra apresentar o prêmio Multishow. É bem esse... Eu entendo dessa forma, tá ligado? Que tem o carrinho da Roleman ali na ladeira do privilégio, e só alguns vão descer, sabe?